Nós, meaningless movements, são que a gente raramente toca, ultimamente a gente tá tocando direto, mas fazia muito tempo que a gente tocava E a gente tá trabalhando num disco novo, inclusive a gente tava no estúdio trabalhando e a gente teve esse sacrifício de vir aqui Nesse barco aqui, tomar um solzinho e tocar pra vocês E saindo daqui a gente volta pro estúdio pra continuar as gravações e deve sair aí pra maio, abril E a gente gostaria de tocar uma música nova pra vocês Não tem nome ainda, e a gente tá chamando ela de New One Bom, vamos ver o que sai E a gente tá chamando ela de New One Eu sou um alien! Eu sou um alien! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado!